Pedem-nos para resolver esta inequação em ordem a P. Temos aqui a inequação menos 3P menos 7, menor do que P mais 9. O que vamos começar por fazer é isolar o P num dos lados da inequação, de preferência do lado esquerdo, que torna tudo um pouco mais fácil de ler. Temos é de isolar o P. Para começar, queremos livrar-nos deste P do lado direito e, por isso, vamos passar este termo para o lado esquerdo com sinal de menos. Escrevemos, então, menos 3P menos 7 menos P menor do que 9. Então, no lado esquerdo, menos 3P menos P dá menos 4P. A próxima coisa a fazer é livrar-nos deste menos 7 aqui de modo a isolarmos o P do lado esquerdo. A melhor maneira de nos livrarmos do menos 7 é passá-lo para o lado direito com sinal contrário, ou seja, a somar. Vamos, então, somar 7 ao lado direito da inequação. Do lado esquerdo ficamos com menos 4P e, do lado direito, temos 9 mais 7, que é igual a 16 e mantemos o sinal de menor. Agora, o último passo para isolarmos o P é livrar-nos deste coeficiente, o menos 4. E a maneira mais fácil de o fazer é dividir ambos os lados por menos 4. Se dividirmos o lado esquerdo por menos 4, os 4 são eliminados e ficamos com P. Não nos podemos esquecer de fazer o mesmo ao lado direito. Não nos podemos esquecer que isto é uma inequação, não uma equação. Se estivermos a lidar com uma inequação e se multiplicarmos ou dividirmos ambos os lados por um número negativo, temos sempre de trocar o sinal da inequação. Portanto, neste caso, o sinal de menor torna-se maior, pois estamos a dividir por um número negativo. Assim, eliminamos o menos 4 a dividir por menos 4, ficamos com P, que é maior do que 16 a dividir por menos 4, que dá menos 4. Podemos marcar este conjunto de soluções na reta numérica e podemos testar alguns números para vermos se verifica a condição. Aqui temos o menos 5, o menos 4, o menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Vamos escrever isto melhor, menos 1 e 0. E podemos continuar para a direita, se quiséssemos. Então, a nossa solução, como o P não é maior ou igual, temos de excluir o menos 4. P é maior do que menos 4. Por exemplo, menos 3,99999 verifica a equação, mas o menos 4, não. Vamos tentar alguns números para nos certificarmos de que temos o conjunto de soluções correto. Primeiro, vamos testar P igual a menos 3. Deve resultar. Está no nosso conjunto de soluções, como desenhei aqui. P igual a menos 3 é maior do que menos 4. Portanto, então vamos tentar este. Temos menos 3 vezes menos 3. O primeiro menos 3 é este, e depois P é menos 3, menos 7, que deve ser menor, em vez de um P vamos pôr um menos 3, deve ser menor do que menos 3, mais 9. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. Menos 7 deve ser menor do que menos 3, mais 9, que dá 6. 9 menos 7 dá 2. 2 deve ser menor do que 6, e obviamente que é. Vamos tentar um número que não deve verificar a condição. Vamos tentar o menos 5. O menos 5 não faz parte do nosso conjunto de soluções, logo, não deve resultar. Temos menos 3 a multiplicar por menos 5, menos 7. Vamos ver se é menor do que menos 5, mais 9. Menos 3 vezes menos 5 dá 15. Menos 7, que não deve ser menor do que menos 5, mais 9. Vamos então ver se P igual a menos 5 resulta. 15 menos 7 dá 8. Portanto, 8 é menor do que 4. Decididamente que não verifica a condição. Portanto, P igual a menos 5 não resulta, o que é normal, pois não se encontra no nosso conjunto de soluções. Se queremos mesmo certificar-nos de que temos o resultado certo, podemos experimentar este ponto aqui na fronteira. Menos 4 não deve resultar, mas deve verificar as condições da equação correspondente. Quando falo da equação correspondente, refiro-me a menos 4 verificar a condição de menos 3 vezes P menos 7 ser igual a P mais 9. Deverá verificar a condição da equação, mas não esta inequação. Quando temos o mesmo número em ambos os lados e a desigualdade estrita, a condição não é verificada. Mas vamos tentar. Vamos ver se menos 4 verifica a condição da equação correspondente. Portanto, se tivermos menos 3 a multiplicar por menos 4 menos 7, deve ser igual a menos 4 mais 9. Então, 12 menos 7 deve ser igual a menos 4 mais 9. Deve ser igual a 5. Isto, claro, é verdade. 5 é igual a 5. Em suma, verifica a condição da equação correspondente, mas não deve verificar a condição da inequação. Se colocarmos aqui menos 4 para P, encorajo-os a fazer isto. Podemos fazer isto aqui em vez de um sinal de igual. Se o colocarmos dentro da inequação original, vamos apagar aqui este sinal de igual, fica assim. A equação original é esta aqui, do lado direito. Se colocarmos menos 4, teremos o sinal de menor e depois teremos 5 é menor do que 5, o que não é o caso. Ainda bem que é assim, pois não o incluímos no nosso conjunto de soluções. Colocarmos um círculo por preencher por cima do menos 4. Se menos 4 estivesse incluído, teríamos preenchido o círculo. Só deveríamos incluir o 4 se o sinal fosse maior ou igual. Foi bom este número não ter resultado, porque menos 4 não faz parte do nosso conjunto de soluções. Podemos vê-lo como um ponto de fronteira.